Eu sou professor de matemática e diretor de uma escola, moro numa propriedade rural. Uns sete anos atrás, saindo para o recreio, um garoto de uns nove anos trombou na minha barriga. Olhou bem para mim e, muito articulado, apontou para cima e disse você é pai de alguém. Levantei as sobrancelhas e aí ele emendou. Avô, levei um susto, um susto tão grande que comecei a pensar será que estou ficando velho? Me perguntei se estava perdendo a jovialidade. Estava louco para me aposentar, desanimado com a produção de leite na fazenda. Minha cabeça estava ficando velha, então resolvi começar a desenvolver inteligências. Iniciei no Pilates para trabalhar a inteligência física. Melhorei minha alimentação, parei de perder tempo no celular. Passei a ler para melhor aproveitar o meu tempo. Daí me deparei com a Ana Primavesi, uma referência mundial em agroecologia. E com uma frase dela, imite a natureza. Fiquei sem entender como é que eu ia imitar a natureza. Continuei pesquisando, lendo e encontrei os micro-organismos eficazes. Eles são os responsáveis pelo equilíbrio da vida em todos os ambientes. Vamos pensar no solo. No solo nós temos três tipos de micro-organismos. 10% deles são micro-organismos do bem, os chamados regenerativos. 10% são micro-organismos do mal, os chamados degenerativos. E 80% são neutros, ou seja, micro-organismos que vão para o lado que está ganhando. Se temos um lugar que está com mau cheiro, é um sinal de que existem ali micro-organismos do mal. Assim, os micro-organismos neutros acompanham os do mal e o mau cheiro aumenta. Pois eles juntos vão produzir substâncias tóxicas que causam impacto ambiental e produzem gases que agravam o efeito estufa, como o metano. E as mudanças climáticas. Quando o ambiente está equilibrado, os 80% neutros se juntam aos micro-organismos do bem. Ficando 90% do bem e apenas 10% do mal. O que torna o ambiente muito rico e equilibrado. Esses micro-organismos regenerativos produzem antioxidantes, enzimas, vitaminas, antibióticos, hormônios, substâncias bioativas, liberam mineral, tornam o solo poroso, macio, minimizando o impacto ambiental. Os micro-organismos eficazes são assim chamados pela rapidez com que conseguem processar e metabolizar a matéria orgânica do ambiente. Seja animal ou vegetal. Eles são divididos em grupos e incluem os actinomicetos, leveduras, bactérias fotossintetizantes e lactobacilos. Esses micro-organismos são encontrados em grande quantidade em matas virgens, onde não houve interferência do homem. Em matas naturais. Quando observamos uma mata virgem, podemos ver que ali penetra pouca luz do sol. E o chão é forrado de folhas, galhos e troncos que caem das árvores. Com esse ambiente equilibrado, os micro-organismos neutros se juntam aos micro-organismos regenerativos, processam toda essa matéria orgânica e se reproduzem, deixando todos aqueles nutrientes no ambiente. Um ambiente perfeito, riquíssimo em micro-organismos do bem, que fica por cima da camada da terra. O processo de coleta é muito simples. Deixamos uma mata, arroz cozido em água, como isca. Sobre uma tela, cobrimos com uma serrapilheira, ou seja, uma mistura de folhas secas e terra preta. E deixamos de 10 a 15 dias ali na mata. Depois diluímos e alimentamos essa colônia com rapadura, ou caldo de cana, ou açúcar, para que esses micro-organismos possam se reproduzir. Quando essa mistura se estabiliza e para de formar gases, guardamos em um ambiente escuro e fresco, para que possam ser conservados por até um ano. Depois levamos esses micro-organismos para ambientes que podemos controlar. Faço o que a Ana Primavesi disse. Em vez de matar, eu copio a natureza, usando os micro-organismos e promovendo o equilíbrio entre os micro-organismos do bem, do mal e os neutros. O primeiro ambiente onde eu uso os micro-organismos é na minha horta. Cobrimos todos os canteiros com palha e capim triturado para proteger a terra e os micro-organismos do sol direto, pois o sol mata uma porcentagem deles. Podemos notar que a terra fica dura, quando está pobre de micro-organismos do bem. Depois pulverizo os canteiros usando uma porcentagem de um litro do produto com mil litros de água, sem cloro. Podemos usar uma bomba costal ou sistema de irrigação. A pulverização é feita sempre antes do sol nascer, ou logo depois que o sol se põe. As bactérias do bem vão se alimentar dos compostos orgânicos, se multiplicarem e produzir enzimas, antioxidantes, vitaminas, hormônios, aminoácidos, substâncias bioativas vão disponibilizar minerais, tornar o solo poroso. A água penetra nele mais facilmente. E a planta absorve esses componentes, se tornando mais resistente a pragas, pulgões e a micro-organismo do mal. Os alimentos produzidos são mais saborosos, de maior durabilidade. E com essa prática, temos um aumento na diversidade ambiental. No curral, pulverizamos todo o ambiente com esse produto. Curamos até o umbigo dos bezerros. Os micro-organismos vão digerir a matéria orgânica, que poderia ser degenerativa. Não temos carrapato, nenhuma mosca, nenhum cheiro desagradável. No curral ou no chiqueiro, no canil ou no galinheiro, na minha casa, pulverizo no banheiro, nos quartos, ralos, fossas sépticas e na caixa de gordura. As bactérias regenerativas vão se alimentar dos dejetos, dos restos de alimentos, carboidrato e das gorduras. Eles agem muito rápido. Então não sobram alimentos para formigas, baratas, acros. Não precisamos usar produtos industrializados. E é assim que eu imito a natureza, enchendo a nossa horta, o nosso curral, a nossa casa de micro-organismos eficazes. Para convivermos em um ambiente saudável, sustentável e equilibrado. A ideia é, nada de matar, apenas conviver. E foi nesse ambiente equilibrado que comecei a pensar naquele garotinho e nos micro-organismos eficazes que me acordaram para a vida. Avô, que palavra transformadora, dita por uma criança eficaz. Obrigado.